Música 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 Galera Boa tarde, bom dia Não sei o que vocês vão estar vendo o vídeo Bem-vindos aqui a minha bagunça Minha baguncinha aqui Para poder fazer minhas funções Fazer minhas discas É uma brincadeira né Mas vamos lá, tudo que importa Aqui Nosso amigo Pedalo Do Dario Falco Gente, esse pedal aqui Tem um ano Tem um ano Dezembro Que eu recebi de volta Zero Quebrou uma vez Já Pedi peças para eles, eles me mandaram Nessa parte eu não tenho Que reclamar deles Tá? Tem um andar bastante presente Tem parafusos aqui Anilha de trava Nisso Eu não tenho que reclamar Fazendo aqui o seguinte É... Sei lá Até quando a gente vai Quebrar, ligar para eles e trocar Quebrar, ligar para eles e trocar Eu agradeço muito Que a gente faz a troca Sem... Nem perguntar quando a gente comprou o pedal Quando a gente comprou Até trocaram esse pedal para mim É... Eu... Eu... O TAYAK já tinha um tempo Zedioso É legal Muito legal isso Poxa, mas... Sei lá... É... Quebra muito Quebra muito Você chega no meio da pescaria Tá na brincadeira legal E quebra o pedal Então... Acaba ficando um pouco complicado Poderia ver se a gente conseguiria resolver isso ai, só lá calamos né, que fabricou esse pedal, mas tá ai, a gente tem uma séria falha aqui nas correntes, aqui já tá soltando mais um elo, vou ter que pegar aqui e rebater, sérios efeitos nessas correntes, uma corrente de inólico, que é uma corrente boa de qualidade, mas vive usando o problema, tá trouxa aqui porque, olha aqui ó, olha aqui pessoal a gambiarra que tive que fazer na pescaria, tá, pra poder não precisar voltar pra casa, ó, né, vou tirar ela hoje, vou fazer a emenda, tem que ter feito, tá, só que, eu não sei até quando né, que a gente faz com essa quebradeira aqui, quebra, bem, ah, pô batata, mas ele manda uma peça nova pra você, legal, mas e aquele tempo que a gente perde, esperando a peça, aqui por exemplo, eu já mandaram a peça, eu tenho como reparar hoje, né, tenho como fazer o reparo, mas é aquele tempo que a gente perde, lá na pescaria, que tem que vir remando, legal, é, ficou até um bom exercício fazer, remando, mas você comprou o caiaque pra pedalar, você não comprou o caiaque pra remar, né, comprar o caiaque pra remar, você comprar ali um caiaque a rem, né, pra pedalar, então, fica aí minha indignação, né, mas, o pedal, eu não, eu acho muito legal, o pedal, é muito boa, muito, muito bacana, só que tem muitos pontos a desejar, e justamente nesses pontos a desejar, o pedal, poxa, deixa a gente, a pé, na primeira vez, comprei o caiaque, o caiaque tinha sido pouco usado, principalmente pedal, eu sei porque eu conheço os donos, né, conheço, o primeiro dono que comprou, que foi um amigo da Barracuda, velho, é vendedor, um de caiaque, aqui numa caiaque, é, era deles, o caiaque, o cara não tem tempo de pescar, até hoje não tem tempo, né, na verdade é, a gente brinca muito, zoa muito ele lá por conta disso, mas o rapaz não tem tempo de pescar, as poucas vezes que ele usou o caiaque, foi sem o pedal, porque ele tava em um lugar que tinha estrutura, né, que ele não tinha como usar, então, não eu tô prolongando muito o vídeo, aqui, enquanto eu tô falando pra você, eu tô, é, soltando as peças daqui pra tentar fazer reparte, o pedal não foi utilizado direito, quebrou na minha mão a primeira vez que eu vou usar, o pedal do amigo Lisboa, também, se ele não permite falar um monte de ele aqui, ele me emprestou o caiaque dele assim que chegou, poxa, quebrou comigo, quebrou com ele o pedal, né, tanto que trocaram até o pedal desse, é, nessa última vez agora também, quebrou também o pedal do Lisboa, aí ele tava junto comigo, aquela pescaria ali, por esse motivo a gente não, a gente não, eu tomei, por causa de ficar de marimbona, que eu tive que parar no local, pra poder, achar algum, ó, um arame, igual eu tô fazendo aqui, ó, um arame, pra poder botar num pedal e poder terminar de chegar, aliás, né, terminar de chegar onde a gente, precisava chegar pra ir embora, e, tomei a ferrolada de marimbona, mas, chegamos, ó, ele quebra os elos, na corrente genóis, como, não aceitam corrente genóis que tivesse quebrado o elos, em pinhão, desde que esse rolação, tá quebrando, no andar aqui, ó, reparo com a corrente, tem corrente, só que, até quando a gente vai, vai quebrando o pedal, né, até quando a gente vai, quebrar o caiaque e quebrar o pedal, eu não sei, sinceramente, é, sei que tem que ter uma intenção, faço sempre uma intenção, eu sei que, é, nada é certo, também, fato, nada é certo, mas, também sei, que, no caso aqui, esse ano, pandemia, né, pescamos pouco, pode ser pela quantidade de vidros, eu, geralmente, estou duas vezes por semana, na água, que eu gosto de fazer, mas, teve meses aí, ainda nem consegui pescar, e, simplesmente, o pedal quebrado, e eu não consigo aceitar isso, a verdade é, é, vou entrar em contato com eles de novo, não sei se eu vou entrar em contato com eles de novo agora, porque, tinha peça aqui, né, que eles vão me enviar, não sei se que é sacanagem, eu vou entrar em contato com eles, para poder pedir peça, que é um de, já me enviar de peça, não teve custo, isso, eu tenho que bater palmas, tá, então, tive custo de peça, não tive custo nem de frete, exatamente, às vezes eu tive um custo assim de frete aí, mas, porque eu queria que chegasse rápido, também não teve, não teve, foi por culpa deles, tá, é fácil deixar bem claro, tem um monte de custo de frete, isso, tem que bater palmas, trasteiro, o que eles fizeram, mas, quebrou o pedal, aí, assim, eu, sinceramente, eu fico com medo, fazer uma exposição mais longa, como, por exemplo, aqui para a ilha, eu tenho um certo efeito, de fazer essas expedições que ficar aqui, eu tenho medo de quebrar no cano, oito quilômetros, aí, pedalada, quebrar, sendo que a gente pedala muito mais do que isso, na verdade é, né, a gente pedala muito mais do que isso, um dia, faz uma pedalada, aí, de, pelo menos, aí uns, vinte, quinze, vinte quilômetros, né, o tempo que a gente está em cima do caráter, na verdade, na verdade, a gente não para de pedalar, a gente conta muito a distância que a gente anda, mas a gente esquece de contar isso também, o tempo que a gente está em cima do caráter, a gente não para de pedalar, porque a gente precisa se posicionar na laje, a gente precisa, é, sair de uma situação de risco, rodar para lá, rodar para cá, e é o que acontece constante, tá, sem muitas delongas, não se dá, sem muitas delongas, né, troquei o el, vou para a água de novo, com medo, tá, a necessidade é essa, vou pedir que volte a quebrar novamente, então, está aí até a trocada, legal, o caiaque é no pedal alinhado, eu vou prender até que eu não perdi nada, mas está aí, deixo aí minha indignação, porque não é um caiaque baratinho, é um dos mais baratos do mercado, é, né, mas não é um caiaque também, tão barato ao ponto de, está toda hora quebrando, então, deixa minha indignação, o pessoal da Calamos aí, de, sobre a questão dessa corrente, vida e mexe quebra, quebra mesmo, está quebrando direto, está aqui, quebrada, troquei, agora, acabei de trocar, então, pedal, troquei, fiz o reparo aqui, ó, tá, eu vou ter o reparo aqui, o que eu tenho enviado, vou pegar o reparo aí, tá, questão de material, questão de atendimento, nota 10, mas não tem o que reclamar, nota 10, da parte aí, a gente não pode reclamar, e acesa o que é de César, né, essa parte não pode reclamar, mas agora a questão dessa corrente, cara, revejam aí, revejam pra ver se não é um problema do cornecedor, o que é, porque não é a primeira que quebra, não, quebra direto, tá, e eu não, no dia ela que quebrou até, eu não estava fazendo esforço, estava fazendo uma pedalada normal, sem fazer esforço, estava corrigando até, sem fazer corrida, só pedalando, e aconteceu de quebrar, estava até procurando um amigo lá, estava perdido lá no meio, mas tá aí, galera, apesar de ser um desabafo, só pra mostrar pra vocês aí, a questão do pedal de escalera, então, dá uma moral pra gente aí, se inscreve, tá, deixa seu like, se inscreve, é, a gente vai estar sempre aí, conferindo, não tem ligação nenhuma com marca nenhuma, pra poder ficar denegrindo ninguém, ou agitando ninguém, eu falo o que aconteceu, falo o que está acontecendo, não tem o rabo preso, que marca, pra poder falar, não, a marca é isso, é aquilo, é a resolva, não, não tem, tá aqui, tá, o problema está mostrado, é, não sou o primeiro, é constante, tá, o kayak é bom, o pedal com uma base boa, bem bruto, bem construído, mas tem suas facilidades, então, vamos dar uma olhada aí, galera, vamos dar uma olhada aí, galera, na brincadeira, esquece não, galera, curte, dê seu like, compartilha o vídeo aí com os amigos, e, vamos pra cima! Tchau, tchau!